Amor Arte Diferenças sociais, globalizadas diferenças sexuais Sobe a periferia pra tu ver como é que é Veja a diferença social, como é que está Mané, o maluquinho que passou aqui do lado E era de menor Alô galera do Vigigal, galera da VidaGTV Tranquilidade Daqui pra aí, programa 3 Tá vendo aí como? Matéria da árvore de natal do Rock of Style Center Câmera escondida No metrô No ônibus No meio da cidade Tem música Tem break dance Tem um videoclipe Então Tá seguindo o estilo na sequência Tá zoando o bagulho A gente vai começar então com a matéria Da árvore de natal do Rock of Style Center Que é o seguinte É o caminho que eu faço Pro trabalho de metrô Então eu tô saindo da estação do metrô E tô nesse trabalho E assim Eu tava passando por essa árvore Todos os dias Então assim Eu consegui pegar imagens dela Em várias etapas Da construção dela Porque eles tiram a árvore Do caminhão enorme Depois eles botam ela em pé E põe um monte de andamio ao redor E depois tira E elimina Então É uma coisa que Então vocês vêem que demora uns 20 dias Mais ou menos Pra pegar Esses pedaços de imagem Pra poder montar essa história Então vamos se ligar que tá maneiro Bebê Lutando sem temer o mal Caminhando sempre em frente Eu vou Não deixe a escuridão desse sistema Vou ofuscar a luz que há em você Não deixe o mal da Babilônia Te escravizar Te escravizar Oh não Oh não Não deixe o mal Não deixe não Ponte ao espírito de te arraia força E a verdadeira liberdade pra sentir E todos nós somos irmãos 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 Todos nós somos irmãos 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Música Essa é a grande árvore de Natal do Raco Pérez Sérgio. Música 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 Música